Interanças políticas, ex-presidentes da República e autoridades do Judiciário se manifestaram hoje no Dia Internacional da Democracia. Um relatório da Human Rights Watch afirma que o presidente Jair Bolsonaro ameaça os pilares da democracia brasileira. De acordo com a entidade ligada aos direitos humanos, o presidente Jair Bolsonaro buscou intimidar o Supremo Tribunal Federal e tem ameaçado cancelar as eleições em 2022, ao mesmo tempo em que viola a liberdade de expressão de quem o critica. A manifestação, divulgada hoje na versão brasileira do site da Human Rights Watch, lembra que os discursos recentes de Bolsonaro fazem parte de um padrão de ações e declarações que parecem destinadas a enfraquecer os direitos fundamentais, as instituições democráticas e o Estado de Direito no Brasil. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, aproveitou o Dia Internacional da Democracia para fazer uma crítica indireta a Bolsonaro. Barroso tem sido um dos alvos preferenciais dos ataques do presidente. No mundo de hoje, ela se encontra sob ataque, em razão de disfunções como o populismo, o extremismo e o autoritarismo. Sua preservação depende de instituições fortes, sociedade civil mobilizada, imprensa livre. A democracia depende de cada um de nós. A celebração da democracia acontece no momento em que partidos de oposição ensaiam um diálogo para tentar uma ação conjunta. Primeiro, de olho nas próximas manifestações contra Bolsonaro. Depois, quem sabe, as conversas podem evoluir para o calendário eleitoral de 2022. Agora à noite, lideranças de 15 partidos participaram de um evento sobre a democracia. O Bolsonaro é uma ameaça às liberdades democráticas. Ele quer seguir tentando restringir aquilo que nós conquistamos em 1988. Não é hora de confundir os nossos desafios. Unidade de ação é entre todos que defendem o fora Bolsonaro, o impeachment e as liberdades democráticas. Democracia não é o regime da liberdade absoluta. É o regime da liberdade com responsabilidade. Nós temos o direito de lutar, porque temos o direito de termos um presidente de verdade. Quando a gente está aqui no Dia Internacional da Democracia, defendendo a democracia, a gente está defendendo o direito de lutar pelos nossos direitos. No mesmo horário, um outro evento sobre o mesmo assunto reuniu três ex-presidentes da República. Aqui no Brasil, nós temos as autoridades, às vezes, têm a ideia de que chegaram aos seus postos trazidos com uma sendeira de gêmea. Não é verdade. É só dar à autoridade quem tem poder. E quem tem poder na nossa Constituição é o povo. A despeito das variabilidades de temperamento e mesmo de orientação política que possam ter os eventuais presidências da República, existe hoje mais do que isso. Existe a conformação de uma mentalidade, que é uma mentalidade mais aberta, mais democrática e que aceita que as instituições existem. Não adianta só a minha vontade. Minha vontade não é lei. Depende da lei e a lei passa pelas instituições. Duas coisas foram importantes e foram uma constante aqui durante a nossa reunião. Primeiro, o desejo de pacificação do país. Segundo, o desejo de que nós, através do diálogo, nós encontremos soluções para os nossos problemas de acordo com a tradição brasileira.